1 a 0 2 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 1 a 0 Vamos casar? Dois iguais! Tem que agir! Você viu? Três, dois! Quatro, dois! Troca! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Troca! Cinco, três! Lá já! Quatro, cinco! Troca! Seis, quatro! Três, quatro! Três, quatro, dois, quatro. Cinco, sete. Oito, cinco. Oito, cinco. Troca! Oito, cinco. Seis, oito! Seis, oito! Seis, oito! Troca! Nove, sete! Seis, o Renato pode, né? Direita, dez, sete, game ball! Seventa segundos! Agora, grava-se um pouquinho agora, né? Agora, grava-se um pouquinho agora, né? Não, pode parar!